Olá meus queridos, hoje é dia 24 de setembro e que bom nós estarmos aqui mais um dia da nossa caminhada com Maria, dos nossos nove meses que nós estamos aqui acompanhando ela, José, a gestação do menino Jesus e sei que muitas graças têm sido derramadas em nossas vidas através desta oração, porque Maria nos coloca no seu colo de mãe, nos coloca debaixo do seu manto sagrado, ela vê o nosso esforço, ela vê a nossa fidelidade nesta oração e eu tenho certeza que ela vai nos recompensar. Iniciemos o dia 24 de setembro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ele porá de novo o riso em tua boca e em teus lábios gritos de alegria. Jó capítulo 8, versículo 21. Fiquei parte do meu dia na oficina de José, observando-o trabalhar. Há muito tempo que eu não fazia isso. Depois me deitei um pouco. Hoje está fazendo bastante calor. Senti um leve mal-estar. Nada muito sério. À noite preparei nossa refeição e conversamos um pouco. Ele está empolgado com o trabalho. Vieram mais pessoas para encomendar móveis. José partilha as coisas com muita alegria e gosta muito daquilo que faz. Reflexão. Deus provê e sempre proverá. A sua misericórdia é eterna. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor ser incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.